Com o uso cada vez mais frequente do celular, já tem gente procurando Detox Digital. De Londres, o repórter Roça Linas conta essa história. Vamos aos sintomas. Você está online o tempo todo? Fica ansioso toda vez que ouve a notificação do celular? Tá achando que todo mundo se diverte mais que você no Instagram? Calma, você não precisa ir ao médico. O que você pode estar precisando é de um Detox. Mas não um desses do suco verde. Eu estou falando de um Detox Digital. São tantos e-mails de trabalho, mensagens no WhatsApp, pokémons por aí, que cada vez mais gente quer um tempo longe do celular e do computador. Uma pesquisa revelou que 34% dos britânicos já experimentaram ficar um período offline. 41% acreditam que passam tempo demais online. O tempo conectado já é maior do que as horas dormindo. E quatro entre dez adultos disseram que já se sentiram ignorados por amigos ou familiares por causa de smartphones. É o caso do Harry. O Detox Digital virou negócio. Esse acampamento para adultos na Califórnia tem como grande atrativo a proibição de qualquer equipamento digital. Tudo é confiscado na entrada. As atividades são todas voltadas para o contato com a natureza. E a interação é assim, cara a cara. Mas você não precisa nem ir para muito longe e nem gastar muito dinheiro para começar o seu Detox Digital. É mais simples do que parece. Basta desligar o seu celular um pouquinho e aproveitar.